bom dia galerinha do youtube vou mostrar pra vocês essa belezura aqui em ação essa moto cobiçada que todo mundo tava querendo então vou fazer um review dela aqui pra vocês verem então vamos lá vamos ver aqui primeiro a informação do veículo key light ela faz 201 quilômetros por hora aceleração de 5.65 escudo de 4.860 e função extra obtenha uma alma que é essa alma que o aumento do espírito cá então vamos ver aqui tem uma mulher e sim uma galera então essa moto é bem cobiçada e tem um design muito bom a entrega é um milhão 203 mil 700 gramas então vou entregar aqui pra mostrar pra vocês em ação na rua como você já sabe veículo entregue no p aí você vai até o p então vamos lá e aí você está vendo aí galera olha tem uma mulher aí sim é igualmente o carro explicar carai velho parecia essa porra aqui tem uma raiva disso então vamos lá tá vendendo aí tem uma mulher aí com vocês vocês vêem aí é igual o carro explicar é uma moto bem cobiçada aí galera todo mundo tava querendo essa moto aí quando apareceu mas só que ela não tinha aparecido na loja para comprar com diamante sempre era com dinheiro real e ninguém quase mente comprou só os ricos aí felizmente apareceu agora na loja e eu acabei comprando essa moto e eu tô fazendo review aqui para mostrar para vocês é ela em ação aqui galera então a moto bastante cobiçada deixa eu dar uma olhadinha aí tá vendo galera olha aí ó aí ela fica aí ó só em cima da moto aí deixada olha olha que coisa linda velho ela fica em pé quando o cara anda aí ela senta de novo muito bom velho ó a chamar a chamar no grau aqui a chamar no grau é e botar o que tem aqui aí galera vai desculpando aí que o jogo tá na parte da manhã aí tá um meio escuro mas eu queria que fosse de dia mas não deu certo aí o vídeo ficou de noite aí de noite de manhã aí e não tá muito bonito chamar no grau aqui mais de 100 metros no grau olha pra isso velho porra arrombou com a mulher pronto ficou de dia aqui agora vamos atrás da moto vamos atrás aqui pra ver onde é que ela tá E aí matou a alma mas a alma já é morta como é que vai matar a alma vamos 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 ao cadê a alma cadê a alma vixe quando a moto cai no chão a alma sai e é vamos ver aqui agora vamos ver com detalhe aqui ela é pra isso mano olha que lindo mano olha é lindo demais mano olha como ela fica aí olha fica em pé aí mano vamos lá vamos lá vamos lá ela monta aí quando o cara sai ela monta certo vamos para a rua vamos para a rua chamar no grau chamar no grau chamar no grau 100 metros vamos 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 então é isso aí galera o objetivo foi andar com ela mostrar a moto na ação aí porque a galera fica sempre pedindo aí hélio faz review é eu quero muito bom para o seu canal então de hoje em diante galera vou fazer reviews aí dos itens aí novos que vocês precisam aí é para vocês verem o veículo em ação testando armas então sempre vou fazer aí para vocês verem e aí mano olha mano no grau chamando no grau e aí galera moto muito muito boa aí galera cobiçado aí que a galera tudo é isso aí galera espero que vocês gostou do vídeo aí e como vocês viu aí a moto é bastante boa infelizmente ela caiu dentro da água que eu perdi meu milhão que é mais de um milhão de grana para entregar como você viu e espero que vocês gostou aí galera se você gostou aí deu like se inscreva no canal quer dizer se inscreva primeiro depois deu lá que ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e um bom domingo para vocês e até mais vai ter mais vídeo aí no canal e obrigado por escolher o canal loucos por games e falou e aí e aí e aí e aí Obrigado.